Saímos do Egito, mas o Egito ainda não saiu da gente Mas fizemos uma paradinha aqui, um lugar muito especial Estamos em Londres hoje Vamos ter um dia londrino aqui Onde nós vamos visitar alguns pontos turísticos Vamos fazer nossa primeira parada aqui em Londres Na Tower Bridge Olha aí que bonita Do outro lado ali a Torre de Londres Onde eu já expliquei pro pessoal o que é Como ela foi construída As histórias macabras Que tem sobre ela E aqui a gente tem uma visão do Tamisa E também dos prédios icônicos Aqui na Orla do Tamisa Estamos aqui agora no Burrow Market Onde fizemos uma paradinha pra poder comer Dá uma olhada nisso aí Olha esse formigueiro humano A gente foi justamente ali No Fish Kitchen Que é o melhor fishing chips Da Inglaterra Mas olha como é que está o mercado aqui Lotadasso, sabadão A galera fazendo aqui ó A festa no mercado E a gente conseguiu comer ali o fish in chips Olha que mercado bacana que a gente está Chegamos ao falo mais alto da Inglaterra O Big Bang Desculpa, o ponto turístico Estamos aqui ali A Abadia de Westminster Aqui o Parlamento Aqui a Boudica Lá a London Eye Tudo aqui junto Ali é o Aquário de Londres Estamos aqui em um dos maiores pontos turísticos Ter uma aula aqui sobre a história da Inglaterra E já vamos ver isso aqui Bem, a gente estava aqui No Parlamento e no Big Bang Caminhando ali ó Pra Abadia de Westminster Mas aí A galera achou a cabine de telefone E agora nós vamos ter que esperar um monte de foto A gente veio pra Piccadilly Circus E aqui do lado de Piccadilly Circus A gente veio num lugar muito especial Que é o Sorro Esse bairro super charmoso de Londres Cheio de bares A gente veio agora aqui comer um negocinho aqui ó Comer uma capa Tomar uma cerveja E olha só a agitação aqui De um belo dia De primavera, de céu azul em Londres Agora bora que a gente tem que voltar lá pra praça Mais pra fazer algumas coisas Porque daqui a pouco a gente tem que ir pro aeroporto né Chega de passear né